Jesus era raro como ser humano porque não classificava a vida em sim e não porque não classificava a vida numa resposta simples que você vai cair na sua mão e depois você engole de qualquer jeito, não cristianismo é luta de todos os dias você se aprofundar nas suas questões de você aprender a lidar com você mesmo de você começar a descobrir onde que você erra e lá interferir para que você caminhe no processo da esperança para que a sua alegria seja de fato construída viver pra mim é Cristo morrer pra mim é ganho não há outra questão quando se é cristão não se para de lutar amém amém Legenda Adriana Zanotto